Fala aí, pessoal! Tudo certo? Seja juntamos bem-vindos a mais um vídeo! E, mano, hoje eu tô aqui, mais uma vez, pra gravar uma gameplayzinha de LoL pra vocês. E, dessa vez, rapaziada, gameplay de o Deer, meu querido. O Deerzão aí, né, mano, que não tá tão, tão, vamos dizer, nossa, peculiar, velho. Olha eu falando, cara. Enfim, ele não é um campeão que eu tô trazendo muito, ultimamente, pro canal. Só que, rapaziada, hoje eu escolhi o Deer em especial pra essa gameplay, moleque. Porque hoje eu vou trazer um conteúdo, vamos dizer, especial pro canal, beleza, mano? Por quê? Porque, né, recentemente, meus queridos, foi lançado aí o patch 9.2. Mais conhecido como o patch que destruiu a selva, brother. Essa é a grande questão. Pra você que não sabe, pra você que não tá ligado, meu querido, tiveram mudanças... Calma aí, moleque, tem que, né, tem que spawnar o tigre. Mas, enfim, tiveram mudanças, rapaziada, na selva, no patch 9.2, que, cara, tá ligado? Encurtando pra uma frase, moleque, os junglers se fuderam. Essa é a questão. Mas, pra mim tá falando, né, pra mim não está falando algo que eu não sei. Eu vou tentar deixar a printzinha pra vocês das mudanças da selva. E como é que funciona, cara? O que eu fiquei sabendo, porque eu também não li completamente, então, né, por isso que eu falei, vou deixar o bagulho bonitinho pra vocês. Mas, enfim, os caras nerfaram a XP do spawn, né, do segundo spawn dos monstros da jungle. Então, a primeira clear, ela é muito importante, porém a segunda, vamos dizer que ela não vai valer a pena. Os bichos vão tancar mais e vão te dar a mesma quantidade de XP. Fora isso, o Aronguejo foi mudado também, rapaziada. Ele agora tá te dando a mesma quantidade de XP que antes ele dava. Porém, meu querido, agora o nosso amiguinho Aronguejo está dando menos gold. Pelo menos, é o que eu fiquei sabendo. Se eu estiver falando alguma coisa errada, meu querido, você me corrija. Mas, se eu não me engano, é isso aí mesmo. Isso faz com o que, rapaziada? O que isso provoca dentro do LoL? Simples, mano. Campeões como o Deer, por exemplo, mano, que são campeões fortes pra salvar... Pra salvar, nossa, moleque. Pra farmar a jungle e ao mais o tempo são campeões OPs para gankar, meu querido. Fiquem muito eficazes. Porque o grande, vamos dizer, o grande segredo, o grande ponto aqui a se explorar no patch 9.2, cara, é a questão do invade. Afinal, né, mano, como eu falei pra vocês, a primeira volta da... a primeira volta. A primeira clear, a clear dos jungles, rapaziada. É muito valiosa, né, e a segunda, como eu falei, ela já vai, vamos dizer, spawnar com a mesma XP. Vão tankar um pouco mais, você vai demorar mais pra fazer. Então, é uma clear que não interessa tanto. Isso também, né, facilita, meus queridos, a vida dos campeões early games da jungle. Por exemplo, Lee Sin. Lee Sin consegue formar razoavelmente bem e todo mundo sabe, né, mano, que Lee Sin é um campeão que ganka muito, meu querido. Então, acredito que isso até pode ser viável pro... né, pra esse estilo de campeão. Mas, meu chapa, a questão é a seguinte. O Deer, né, como eu vos disse, o Deer, Shinzao, o Lee Sin... Mano, os campeões que farmam e que conseguem um bom versus um ter uma vantagem bacana em relação aos power farmers. Como, por exemplo, Shyvana, Maseri, enfim, campeões que, né, no geral, fazem mais o power farm mesmo. Enfim, detalhe aqui, rapaziada, eu acho que vai ser um remake aqui. Eu não sei, eu tô meio que, né, desistindo disso aqui, velho, porque o amigo simplesmente saiu e não apareceu mais. Então, acho que isso aqui vai ser, né, acabar sendo um remake. Mas, enfim, eu tô aproveitando, meu querido. Não apareceu aqui pra encher meu saco? Perfeito. Vou roubar é tudo. E é isso, meu querido. Ok. Flashzão, moleque. Agressividade, meu parceiro. O cara limpou. Porra, né, tem 16 de farm, moleque. A gente já tá na casa dos 24. Mas, tudo bem. É o que eu disse pra vocês, rapaziada. Pra você jogar bem, né, nessa nova jungle, entre aspas. Meu querido, o bagulho é pressão. Pressionou os caras? Farmou? Roubou a wave dos amigos? GG. É simples. Mas, ok, vambora. E esse maluco tá atirando, hein, pai? Esse açuzinho tá de brinks, velho. Como ele tá com 16 de farm, algo, né, tipo, ele veio do bot, algo ele não fez. Ou ele não fez esse campo aqui de baixo, ou ele não fez o aronguejo, mano. Olha só, ele tinha um bichinho ali, ele fez o aronguejo. Beleza, então, vamos descobrir o que ele não fez. Ele tava de head. Ok, ele fez esse campo aqui, fez o aronguejo, fez isso aqui, foi pro top. Ok, então, ele tem esse campo aqui pra gente fazer ainda, rapaziada. E detalhe que não foi remake, porque inclusive nem apareceu a opção, né, mano? Interessante, meu querido. Então, vambora, humanos. Mais uma vez, né, mano? Focando aí, aquele counterzinho maroto. Na minha opinião, rapaziada. Esse estilo de jungler, como eu falei, ele sim, o deer, cara, eles vão ficar muito OP nesse meta, velho. Porque, meu amigo, o bagulho é invadir, roubar a primeira kill dos caras, fazer a sua, obviamente. E, eventualmente, destruir o jogo, cara. É basicamente isso. Não tem muito segredo, não. Mas, enfim. Será que aqui no bot rolou algo bom? Isso aqui pode dar muita merda, velho. Isso aqui pode dar muita merda, velho. Ok, tentei deixar aqui o zinho pro amigo. Ok, esse pai que a gente vai pegar na corrida, não. Cara, acabei pegando, se eu não me engano, com o tigre ou com o head, né? Aí foi um pouco de bad vibes, mas ok. Detalhe, rapaziada. Primeiro objetivo, entre aspas, do jogo, cara. Opa, já tá nascendo aqui, meu querido. Então, né, vamos aproveitar e fazer, meu chapa. Essa é a questão. Já deixa aquela guardadinha, pá. Calma aí, meu parceiro. Você não vai pegar isso aqui, não, brother? Não troca comigo também, velho. Eu tô de double buff, cara. Tô um nível mais que você, parceiro. Tem que respeitar, amigão. Tem que respeitar, parceirinho. Você tem que respeitar, meu amigo. Fudeu. Calma aí, esse turnar o senhoriaço, né, mano? Que é o grande inimigo aqui. Beleza. Ih, rapaz. O time também fechou. Nossa, que delícia de time, hein, velho. Aí, eu fico até feliz, meu mano. Perfeito. Então é essa, cara. Na minha humilde opinião, é a parada mais forte do nosso patch 9.1. Eu já tô... 9.1. Nossa, 9.2. Moleque, eu tô com 34 de farm e 24. A diferença não tá tão grande. Só que, rapaziada, lembrem em conta, meus queridos, que, por exemplo, os camos que vão nascer depois, meus chapa. Eles vão simplesmente tancar mais. E a XP que eles vão te dar vai ser a mesma. Então, meus chapa, o grande segredo, como eu falei, é você tentar invadir early game, pegar um dos primeiros campos, né, do seu inimigo. No meu caso, eu consegui pegar três, velho. E, mano, você automaticamente já joga o cara, tá ligado, pra trás. Por mais que o cara seja um caim, ele farme muito mais rápido do que eu. Ele tem uma clear muito melhor do que a minha. Eu, meu querido, tenho uma trocação melhor. Então, rapaz, a gente vai trocar basicamente... Trocar não. A gente vai basicamente jogar o nosso dano pra cima do cara, né, que é um power farm, entre aspas. Mas, enfim, muito bom, cara. Compramos nosso itemzinho da jungle em 6 minutos. Temos a nossa bota. E alguém foi reconectado, mano. Trashão. God, meu querido. Vambora, vambora. Pegar um pouquinho de mana. Meu blue tá nascendo. Eu tenho uma zaira, cara. Deixa eu ver, velho. A zaira tá de quê, mano? Tá de anelzinho. Cara, acho que se... Né? Esse blue seria muito bom pro... Ué? O cara tá vendo... Nem fudendo que ele caiu, mano. Será, rapaziada? Nem fudendo. Best A sub R unique do cara, mano. Beleza, rapaziada. Beleza. Concordo plenamente. Enfim, vambora. Sem querer farpar um amigo também, né? Por favor. Mas, enfim, como eu sou o dirzão, né? Eu falei, mano, vamos tentar pegar esse buffzinho aí. Como eu falei... Porra, eu tava falando... Mano, eu tô falando tudo errado, mano. Eu tava falando pra vocês que a zaira podia se beneficiar mais com esse buff. Mas, meu querido, eu quero pegar ele porque eu sou um fucking o dir, meu querido. Vambora. Pimboa. Um hit, dois hits, três hits, quatro hits. Meu amigo. Aí, tá ligado? Moleque. Nem vou falar nada, meu querido. Nem vou falar nada. E lá vai o seu rei. Mais uma vez, né, mano? Tentar as aventuras aí em Summoner's Rift, moleque. Vambora. Ele não tá muito longe, tá, velho? Exatamente. Ele tá aqui na parte de cima. Mech. Como eu falei pra vocês, rapaziada. O Kayn, né, velho? Obviamente, ele é um campeão muito mais OP pra farmar jungle do que o Udyr, né? Principalmente por conta da mobilidade. Porra, ele consegue atravessar a parede. Ele limpa muito mais rápido do que eu. Mas a questão, meu querido, é que ele não me bate no versus 1, parça. E se eu tenho esse tipo de vantagem, meu querido? O bagulho é aproveitar, mano. E como é que você aproveita isso, seu rei? Invadindo o cara, rapaziada. Acaba com o jogo do moleque, mano. Força o cara, tá ligado? Que ele não clica. Eu meio que me arrependo de fazer esse vídeo, cara. Porque, obviamente, eu vou estar ensinando pessoas a jogarem contra campeões power farming. Como, por exemplo, Mastery. Então, eu sei que, tipo, eu vou me fuder por conta disso. Mas aí faz parte, meu querido. Aí faz parte. Caraca, ele não me viu, mano. Mano, ele não viu essa pink, brother. Eu não boto fé, velho. Qual foi, parceiro? Você não troca comigo, não, amiguinho. Ca... Hum... Ok, cara. Caim, né, velho? Eu não vou nem falar nada, rapaziada. Caim. Só isso. O bicho atravessa parede com E, atravessa parede com Q. Sinceramente, é complicado. E o bot dos caras, no tryhard absurdo ali, hein, velho? Levando torre. Levando tudo. Matando todo mundo. Meu, o cara pegou nível 6 agora, pô. Sério mesmo? Então tá bom, então. Fica no vácuo aí, brother. Pimba. Já flechou. Usou rio. E vai falecer mesmo assim. God! Tiro Ignite do trashão procando. Mas o que acabou, né, rendendo a Q, na real, foi a minha coisa, mano. Foi o meu tigre. Beleza, moleque. Agora a gente vai passar mais uma vez naquela mesma estratégia. Nossa, estrategia, velho. Caramba. Vamos de invade, rapaziada. O jogo inteiro, meu querido. Acredito eu, velho, que ele possa roubar minha, né, minha topside da jungle. O que, obviamente, não seria lucro pra mim. Eu pegar só esse campo aqui. Mas, ok. Temos o amiguinho aqui querendo encher o saco, velho. God. Caraca, o time dos moleque tá puto, hein, rapaziada? O time dos cara tá muito puto, velho. Beleza. Então eu sei, né, mano? O que eu tenho de informação? Sei que o Kain tá na botside. Se ele tá na botside, ele provavelmente vai querer farmar esse campo. E se ele tá na parte de baixo, meu querido, o que acontece? Eu posso tentar pegar o amiguinho dele, né, Yaski, que foi lá, inclusive, me matar, meu mano. Por aqui. Se isso aqui não dá certo, o que que eu faço? Eu inverto a minha rotação na cara dura dos moleque ainda por cima. Não vou passar pelo fog, né, que seria a névoa de guerra, moleque. Vou passar na frente dos caras e vou entregar minha rotação, moleque. Vou aqui pra dentro, porque eu tô ligado que esses campos aqui tão vivassos, meu querido. E, caralho, muito vivo. Inclusive, tem um time aqui. Fudeu muito pra mim, cara. Nossa senhora, cara. O que que eu fiz, rapaziada? Nossa senhora, vai sair um zera. Meu amigo. Caralho, olha o time, velho. Meu Deus, cara. Eu pensei, moleque, que o campo já estaria vivo. Mas não, é um Kain, rapaziada. Não adianta, velho. O bicho tava bot, mano. Já farmou o topside de novo, cara. Enquanto isso, Zairazinha. Meu amigo, eu não vi aquilo lá, não, cara. Que isso, meu amigo. Eu não vi aquilo lá, não, parça. Ok, vamos... Nossa senhora, eu tô muito forte, mano. Detalhe que, uma coisa que eu nunca faço pra Udir, que eu vou fazer nesse jogo aqui, é a bota da Mobility. Por que diabos o Sorrei vai fazer Mobility? Sendo que Tab, até mesmo o Grevas é muito menor pra ele. Simples, meu querido. Eu quero mobilidade. Eu já tô forte, eu tô gigante. Eu ganho trocação 1 vs 1 contra o jungle inimigo. Então, agora, meu querido, eu vou investir em presença, meu chapa. Além de ficar contraindo a jungle do inimigo, agora, meu chapa, eu quero começar a dar uns ganks aí. Vocês tão vendo que os caras tão espertos, né, mano? Os caras não estão de brincadeira também. Então, mano, a gente tem que jogar a nível dos moleque aí, velho. É basicamente isso, meu mano. Não acredito, cara, que vai ter monstros pra mim farmar na jungle do cara superior. Mas, ok. Vou dar uma calzinha aqui. Começar a carregar os bagulhos, velho. E vambora. Vai ter que flechar, amigão. Não adianta. Não flechou, parceiro. Já era. Redzão do cara tá nascendo. 10 segundos pro meu smite. Nem preciso falar o que eu vou fazer, né, mano? Nem preciso falar. Vambora. Ele não tá muito longe daqui, não, rapaziada. Pelo menos eu acredito que não, né? De buenas. Qualquer coisa, a gente até smite tá mesmo, fi? Olha aqui onde é que ele tá. Ah, acho que eu não sei, parceiro. Acha que eu não sei, meu amiguinho. Ok. Vou na agressividade mesmo, parceiro. Não estou me importando muito. De buenas. Vamos garantir aqui agora o aronguejito. E aí a gente vai fazer a full clearzinha de novo da nossa bot side, mano. Então, basicamente, velho. O que eu tô fazendo nesse jogo aqui? Rotacionando a questão dos invades, tá ligado? Não tô querendo deixar o Kayn jogar. Apesar de que, né, isso não tá dando muito certo. Porque o cara ainda tá farmando. Mas, meu querido, a pressão é totalmente minha. Pinguei pra Saindra... Pra Saindra. Pazera, vim aqui pegar o bagulho. Não pegou, então. A gente já aproveita e pega também, mano. Rapaz, nível 9 é nível 7, cara. Essa é a grande questão, rapaziada. Roubar aqueles campos do início do jogo, cara, vai fazer uma diferença muito grande pros junglers que, tá ligado? Porra, o cara que conseguisse dar bem no early, velho, tem uma chance absurda de estompar o game. Essa é a grande questão. Não é à toa, moleque. Eu tô com todas as participações do jogo. E detalhe, eu nem tô, tipo, só querendo gankar. Eu tô querendo mais roubar a jungle do cara mesmo, velho. Então, isso prova pra vocês, rapaziada, que a primeira clear, tá ligado? É realmente um bagulho, mano, muito importante, velho. Muito mesmo. E eu tenho quase certeza que, de novo, eu não vou encontrar a jungle aqui, cara. Mas, mesmo assim, a gente vai tentar, né, mano? Dar aquela olhadinha. Ele farmou ali embaixo, não farmou aqui em cima. Ok. Roubamos o campo. E lá, vamos nós fazer agora, finalmente, os nossos Krugs. Bot lane. Acredito eu que vai perder a torrezinha? Pisei no cocôsito do time, velho. Beleza. O bot dos caras tá bem tryhard. A gente começou com um jogador a menos lá embaixo, velho. Que, né, basicamente facilitou a estrada dos amigos, mano. Mas, ok, velho. De boa. Ok. Caim. Tá na bot side. Indo pra top side. Rapaziada. 13 minutos de jogo. 14 agora, no caso. E nós temos um nível a mais do que o inimigo, brother. Caramba, velho. Fucking timo, brother. Enfim. Eu posso estar invadindo agora o Caim. O blue do cara acabou de nascer. Porém, o mid. O mid. O top laner não tá na lane, rapaziada. Pro time do DC é um 2. O mid dos caras já minhou. Opa. Mas aqui o cara entregou a bandeira, velho. Apareceu o bot lane, meu amigo, velho. Ok. Eu posso ainda morrer, velho. Punhaço. Essa é a tristeza. Eu perdi isso aqui pra ele. Mas, ok. Já que, né, o grande Caim não tá aqui, velho. A gente só aproveita, mano. Arongueja do topside tá nascendo. Mais uma XP pra mim. Detalhe, gente. Tá quase na metade do nível, moleque. E o coisa tá no... Meu Deus, velho. O cara tá no nível 8 ainda, velho. Isso é louco, meu querido. Vambora. Começar a trocar aqui as posturinhas mesmo. Rapaz do céu. Esse jogo aqui foi completamente estompado, velho. De momento, né? Óbvio. Não querendo cantar a vitória antes do tempo. Mas, mano. A vantagem que eu tenho em relação ao Caim, velho. Não é um bagulho... Tá ligado? Nem um pouco pequeno, rapaziada. Nem um pouco pequeno, velho. É tipo um bagulho muito absurdo. Ih, caramba. Sai um Zero Toa. Nossa, ele vai fazer jogada... Nossa Senhora. Ah, se ele conseguia pegar, mano. Seria lindo, velho. Qualquer coisa, mano. A gente já vem aqui por cima. Não quero dar KS. God. Ok, mano. E lá vai o seu rei. Mais uma vez no invés, rapaziada. Suaveira. Lembrando, clã, que essa daqui não é uma gameplayzinha, mano. Que tá sendo feita em ranqueada. Inclusive, por falar em ranked, quando esse vídeo sair, rapaziada. Né? Porque eu tô gravando isso aqui, no caso, no dia que o pet saiu. Mas ele não vai tá saindo hoje. Por conta da nossa live. Que vai, inclusive, acontecer amanhã. Amanhã, no caso, hoje. Porque é ontem, pra vocês. Meu Deus, cara. Tô completamente bugado. Mas, enfim. O fato é, rapaziada. Eu não estou jogando uma ranqueada hoje. Pretendo fazer esse tipo de conteúdo, cara. Especialmente nas rankeds, tá ligado? Onde é que realmente o bagulho fica doido. Vamos dizer assim. E detalhe. Pikezão subiu, mano. Já era, parceiro. Deu mole. Perdeu a pinkzinha. E abraço. Ok, manos. Ok, ok, ok. Vamos dar um hitzão aqui. Vamos dar aquela enchida de saco. Ih, rapaz. Cara, vamos fechar aqui, clã. Vocês se cuidem, amigo. Eu vou encher muito seu saco, hein, parça. Ok, dá uma tancada aqui, mano. Pô, se eu não perder isso aqui pro cara, eu fico feliz, velho. Nossa, eu troquei de postura, velho. Pra me curar e eu peguei a kill, velho. Por causa desse itemzinho aqui, cara. Meu amigo. Aí eu dei uma leve trollada. Mas, enfim. Vamos, amiguinho. Farma aqui, boy. Bom, saí da jungle. Bot side do amigo. Matamos o jungler inimigo. 69 de farm a 120. O que que nós faz? Invade, rapaziada. Mano, resumindo esse patch notes pra vocês, rapaziada. Invade é um bagulho, velho. Que vai ganhar muito jogo a partir de agora, mano. Principalmente até os caras consertarem, entre aspas, a XP da jungle. Porque eu não acredito que ela vai ficar assim pra sempre, óbvio. Porque, mano, no meu ponto de vista, filho. Eu penso com o Master E, principalmente a antiga Chivana Power Farm, velho. Nossa senhora, parceiro. Isso não vai nem clicar mais. Então. Mano. Tá ligado? É só isso, meu querido. Mano. Não tenho o que falar. Você tá jogando contra um cara com o dobro do seu farm. Tá ligado? O cara tá muito mais forte do que você. Por conta daqueles furtos iniciais. Eu tenho fucking 4 levels a mais que o cara. O que é um bagulho absurdo. Isso normalmente, cara. Nem, tá ligado? Nos stumps maiores do canal eu consigo fazer. Porque, tá ligado? 4 níveis não é pouca coisa. E, mano. É isso, velho. Você domina o jogo basicamente de cima a baixo. Você farma só a jungle. Você farma a jungle inimiga. Principalmente, óbvio, a jungle inimiga. Você mata o cara. E, mano. O Kayin, ele tá investindo em gank. Ele não tá nem aí pro power farm dele. Na minha humilde visão, velho. Ele tá fazendo o certo. Afinal, caralho, velho. Ok. Nossa senhora. Apanha um pouco aqui, hein, velho. Deer boa. Tem problema, não? A gente é um Deer. 4k de gold, clã. 4k, mano. 4. Ah, lembrando o que, rapaziada? Eles nerfaram ainda por cima, velho. A XP. A XP não. Perdão. O buff do barão. Ah, velho. Vou morrer aqui mesmo, cara. Ah, meu parceiro. Será que mata, velho? Acho que não, hein, rapaziada? Pô, meu querido. Eu gostaria muito do follow-up da rapaziada aqui. Mas, infelizmente, todo mundo ficou meio de claro. Isso não quer dizer que, porra, eles erraram. Quem errou fui eu. Eu que fui invadir sozinho. Óbvio. Pensei, né, que alguém ia me acompanhar. Mas, enfim. Não sinalizei. Não pedi ajuda. O erro foi totalmente meu. E aí, morremos de burrice, velho. Mas, tranquilo, meu querido. O fato é. Eu tô com 4k de gold. Isso também, obviamente, cara. É um bagulho errado você farmar tanto sem voltar pra base. Mas, meu querido. Como eu falei, eu gostaria muito, velho. De mostrar pra vocês justamente essa parada, meu querido. Tipo, o potencial de um jungler, velho. Que ganca. E, tá ligado? Consegue farmar. É absurdo, mano. Mas, enfim. Vou ter que invocar isso aqui na base. Sinceramente, galera. Eu não vou acompanhar esse arauto aqui. Eu não tô nem aí pro que vai acontecer com ele. Se ele vai levar a torre ou não. Eu só quero, meu querido. Continuar crescendo com base no power farming. Porque, diferente de antes, cara. Antes você invadia. Você conseguia, de certa forma, tirar um pouco o jungler inimigo do jogo. Só que você tinha, vamos dizer, um pico de poder máximo. No qual, depois de um tempo, o jungler inimigo começava a crescer de novo. Agora isso não acontece mais, mano. Porque a XP da selva tá uma bosta. Então, meu querido. Se você começa mal, filho. Você tem que fazer o que o Kain tá fazendo. Tentando gankar a todo custo. Forçando jogada. É o jeito mais fácil do cara crescer no game agora, velho. Mas, ok, mano. Vambora. Ih, rapaz. Não farmei, moleque. Aí eu fico triste. Ok. Tinha uma fucking hard aqui, cara. Como? Não sei. Mas, beleza, né? De boa, de boa, de boa. Tem um bichinho aqui. Opa. Maravilhoso, né, amigo? Vamos de counter mais uma vez. Né? Tentar ficar na frente dos bichinhos, velho. Ih, caralho. Rapazes, ela vai vir puta, meu querido. Hum. Ok. Metade da vida do cara com, sei lá, quatro hits. É basicamente isso. God, meu querido. Vambora. Ah, agora você me deu lanterna, filho. Humilde, humilde. Enfim, meu querido. Vambora, cara. Nível 13 a nível 9. Nem preciso mais falar nada pra vocês, né, cara? Opa, ele pegou nível 10 já. Não tinha atualizado. Olha, ele conseguiu uma brecha pra fazer o Aronguejo. Isso aí foi o mole da minha parte. Pô, seria legal se... Ah, tá. Tá rolando teamfight. Eu ia falar, mano, que seria legal se a Senna quisesse, né, mano? Dar uma enchida de saco no cara lá. Mas não tem como. E detalhe que o Caim roubou, velho. Olha aí esse cara, velho. Roubando a selva, mano. Filha da puta, mano. Hum, sério que eu pisei no cogumelo, cara? Na moral, eu vou deixar meu time lutar ali. Eu não vou deixar os de entrada mesmo, filho. Então nós vamos pegar o que o Caim roubou, velho, basicamente. Vambora. Opa, porra. Mas agora que eu saí, né, rolou uma fight boa que eu podia entrar, mano. Outro errozinho zoadaço meu, velho. Ah, rapaz, eu vou, mano. Não tô nem aí. Eu tô gigante pra caramba mesmo, filho. Então eu vou aproveitar. De boa. Tacar um Wzão aqui. Opa, mais um campo. Na verdade, o campo que eu tava fazendo antes, né, velho. Beleza. Tenho que parar uma boa vidinha aqui. Eles acabam matando a rapaziada ali, velho. Tá muito brabo, velho. Meu Deus, cara. Eu não queria dar KS, brother. Sério. Eu só vou me desculpar com o cara, rapaziada. Eu não queria dar KS. Eu comecei a andar do lado do Yasuo, tá ligado? E por minha culpa, a gente acabou morrendo, velho. Meu Deus do céu, mano. Isso é um bagulho foda, tá ligado? Eu não queria pegar a kill, mano. E no final eu acabei pegando a kill e ainda por si o meu amiguinho morreu, velho. Isso é uma situação complicada, velho. Mas, enfim. 14 a 10, velho. Ok, né? Saiãozera. Não tá vindo pra cá, então... A gente vai ficar, né? Digamos que com o resto aqui dos minãozinhos, velho. E já que eu sou o Dyr, meu querido, eu vou aproveitar pra avançar. Como eu tô na parte de cima, acredito eu que os caras vão fazer o objetivo da parte de baixo, que seria o dragãozinho. Então, meu querido, vambora. E lembrando que, rapaziada... Eu acho que eu já falei isso, mas enfim, se eu não falei... A jungle agora, rapaziada... A jungle não, perdão. O barão tá dando menos buff, tá, velho? Ele tá dando menos poder pra quem pega ele, velho. Se não me engano, 50% de nerf. Isso significa o quê, meu querido? Que dragão não é mais necessariamente algo extremamente cobiçado. Dragão não, barão. Eu tô falando bonito hoje. E caramba, o cara colocou... Moleque, olha a Jink tentando pegar a lanterna, velho. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Isso foi muito triste, velho. E o pessoal na fight, velho. Meu amigo. Aí complica a história, né, velho? Aí realmente complica a história. Tu jogou no drag? No dag? Olha o que eu falei pra vocês, mano. Ela tentou pegar a lanterna, velho. É, meu parceiro. Complicado. Vou aproveitar e vou chegar aqui já, moleque. Na moral. Se tiver um time aqui... Hum... Tá aqui esse filho da puta, velho. Não tenho o que fazer não, cara. Eu sou um deer. Não tenho como tirar ele daqui, velho. Infelizmente, mano. Opa! Correu, meu mano. Correu pra onde? Ok, ele vai muito... Né? Vai pra longe, parceiro. É basicamente isso. De boa, mano. Vamos, Diezão. Fazer mais, né, uns acampamentos aí, mano. E partiu pra base. Então, mano, eu tava com 4K agora há pouco. Quando eu for voltar pra base, eu vou tá com mais 3K, velho. Nossa senhora, cara. Isso é muito gold, rapaziada. 7K, velho. Basicamente com 2 voltas à base, mano. Basicamente não. Literalmente, velho. Ô, louco, mano. Que regaço, velho. Que regaço. Ok. Vamos pra base. Essa vez não vou, né, juntar tanto dinheiro. Dá pra gente fechar nosso itemzinho ali. Vamos começar. Acho que fazer um sembrando espiritual, né, mano? Pra tentar quebrar um pouco o inimigo lá, velho. Aquele time. E, ao mesmo tempo, aumentar a cura do meu dear, né, velho. Perfeito, cara. Ô, porra. Calma aí. Nossa, eu tô cagando tudo. Calma aí. Isso aqui eu quero comprar. Isso aqui também. Isso aqui eu quero vender. E isso aqui eu quero comprar. Beleza. Visando só, rapaziada. A counter ultimo. O elmo adaptativo seria melhor, obviamente, do que o semblante. Só que, como isso aqui me dá uma passiva de cura. Aumentar, no caso, as minhas curas, velho. Nós vamos ficar com isso aqui mesmo, velho. Opa. Tum, tum, tum. Tá, o cara tem uma pinkzinha ali do lado. Acredito eu que o cara não esteja na parte de baixo. Espero eu, pelo menos, velho. O Caim deve estar na parte de cima, velho. Então eu vou tentar fazer isso aqui, mano. Ok, não esmitei. E agora nós vamos pegar esse cara aqui, velho. Eu corro demais, amigão. Eu corro demais, amigão. Demais, amigão. Demais, parceiro. Demais, velho. Ok. Vamos, inclusive, ver a speed disso aqui, brother. Nossa, tá morto. Nossa, eu não paro aqui não, velho. Na moral, parceiro. Tem torre aqui ainda? De boa. Enfim, cara. O que você vai fazer, meu parceiro? Ih, smiteóia, parceiro. Tá em choque aí, brother? Fica em choque não, amigo. Não é você que eu quero, não, Pike. Mas se você me irritar, eu tenho que te matar também, velho. E aí? E aí, como é que fica, meu amigo? Ué, cadê o Caim, velho? Opa. Achamos humilhante, rapaziada. Ok. Olha como é que esse bicho corre, moleque. Na moral, mano. Dessa vez eu deixo a killzinha pra Jinx, mano. Pega aí, parceiro. Ah, tentei jogar ele pro outro lado ainda, mano. Jogar não, né? Tentei fazer ele sair. De buenas, rapaziada. Tá, deixamos aqui agora pro nosso de-carry. 12 barra 1. Mano, é isso, rapaziada. Não tem muito o que falar, não. Eu tô gigante, tô sem querendo desmerecer meus inimigos, velho. Mas eu tô fazendo o que eu quero no jogo. Nada lá me para. Tanto que, velho, nós vamos de dive aqui, ó. Olha isso, moleque. Na moral, mano. Maior grosseria, velho. Eu vou de dive, tá ligado? Secaço mesmo. E é isso, cara. Eu basicamente faço o que eu quero no jogo, tá ligado? Não tem nada pra bater de frente com o dílio. Porra, olha meu nível, parceiro. Olha minha build. Não tem como, tá ligado? Mas enfim, como eu falei, pelo amor de Deus, isso aqui não é minha conta principal. Tô upando ela ainda pra, inclusive, fazer uma série ranqueada pra vocês. Então, pelo amor de Deus, não levem isso aqui como verdade absoluta, vamos dizer assim. Mas, meus queridos, como eu já prometi pra vocês, vou fazer isso aqui em ranqueada também. Solo queue e vai ter na flexzona. Então, meu querido, conteúdo é o que não falta, meu chapa. Mas ok. Caramba, velho. Esse cogumelo do time tão chato, hein, brother? Olha isso, mano. E eu não quero usar minha lente só pra, tá ligado? Tirar esses cocôzinhos, velho. Beleza. Caralho, eu tenho cinco níveis a mais que o cara, rapaziada. Cinco. E o moleque nem sequer quitou, brother. Nem sequer quitou, velho. Você tem noção disso, parceiro? Nem tiamate eu fiz. Imagina se eu tivesse feito tiamate nesse jogo, cara. Eu ia farmar mais rápido ainda, cara. Ô, louco, mano. E ele tava farmando só aqui. Mas ok, eu vou deixar quieto. Não vai ter mais farm nenhum lá. Mais 3k de gold de novo, rapaziada. Quer saber de um bagulho, velho? Eu acho que eu vou ficar, mano, sinceramente, juntando gold, velho. Vamos ver o que vai acontecer, mano. De limite, cara. Isso vai prejudicar um pouco o meu time. É bom a gente não dar mole, então. Em quesito de... De teamfight e tal, mano. Pode rolar teamfight, torte-se não. Azeia do clã. Mas ok. Nível 11 contra nível 17, mano. Ai, meu Deus, rapaziada. Ai, meu Deus, velho. Ih, caramba. A gente vai morrer, será, velho? Tenta dar uma chegada ali, mano. Eu tô ligado que tem um coisa pelo lado, velho. Esse maluco aqui, ó, mano. Eu caí. Tá, tem uma pinkzinha aqui atrás. Aqui não tem ward. E aqui tem uma ward com cogumelo. Vou pisar em cima já. Eu tanco bastante. Não tem bichinho aqui, se eu não me engano. Confirmar. Exato. Mas tem um head nascendo, velho. Então vamos tentar pegar isso aí pro nosso time, velho. Garantindo o caso. Nossa senhora. Eu atravessei o coisa junto, velho. O trechão. Beleza. Caraca, mano. É o nosso amiguinho, velho. Beleza. Nossa, eu não vou morrer nem fodendo aqui, cara. Nem fodendo, brother. Nem fodendo. Hum, tá morto. Ok. Tinha flash também. Mano. É isso, né, rapaziada. Tipo, mano. Não tem o que comentar, velho. Eu tô, tá ligado. Forte num nível absurdo, cara. E agora eu vou aproveitar. Me curar um pouquinho. Vamos levar a inibidora, acredito eu. Depois disso aqui, velho. A gente vai fazer o quê? Mais uma vez. Aquele counterzinho padrão. E é isso, meu querido. É isso, é isso, é isso. E eu falei é isso. Mas, sei lá, mano. Há 15 vezes. No mínimo nessa gameplay. No mínimo. Estando muito baixo. Vou ficar aqui na frente, velho. Pro cara não encher o saco do meu time. God. Caralho. Mas aí complica, hein, parça. Ok. Ah, mas eu falei que eu vou sair fazendo counter, mano. Mas não quero nem saber de counter, filho. Não quero nem saber, velho. O time já tá com os bagulhos dele de novo, mano. Então, tá ligado? Complica o objetivo. Nossa, olha esse Udyr correndo no rio, velho. Ah, cara. De novo, parça. Bagulho chato, mano. E é o que eu disse pra vocês, clã. Eu não tô afim de usar isso aqui, velho. Pra tirar o bagulho do time, mano. Não quero. Rapaz. Sei lá, mano. Mano, eu vou fazer esse desafio de ficar com o Gold na mochila, clã. Na moral, pelo menos até eu ver que eu realmente tenho que gastar, velho. De momento, cara, o jogo tá tranquilo. A gente tá forte pra caramba, mano. Eu vou ficar guardando Gold, mano. Eu tô com 5k 800, mano. O que já é completamente absurdo. Nossa, nem clicou, velho. Nem clicou. E esse Pyke é outro que já tá morto. Nossa, os caras deram um dive. Aí vocês estão de zoeira. Ah, timo, cara. Fucking timo, velho. Fucking timo, cara. Hum, amigão, amigão. Vai morrer pra Fênix, brother. Não, quero saber. Você vai morrer pra Fênix, velho. Ah, ok. E é isso, rapaziada. Se você curtiu a gameplay, já sabe, deixa o seu like. Manos, eu não vi a quantidade de ouro que eu fiquei no final. Mas, meu amigo, que bagulho surreal, meu parceiro. Sério, que bagulho surreal, moleque. Enfim, comenta aí embaixo o que você achou a respeito da nova jungle. Cara, como eu falei pra vocês, pelo amor de Deus, eu não tô jogando a minha conta principal. Eu tô upando minha conta pra fazer a sériezinha ranqueada. Eu tô falando isso, cara, pro pessoal, cara, que talvez seja novo no canal, né, que não vai saber. Mas, enfim, rapaziada, o fato é... Moleque, a página de runas, como é que eu fiz ela? Eu não fiz, vamos dizer, uma página nova pro DIR. Só que, rapaziada, o que acontece é o seguinte, velho. Eu foquei, principalmente, claro, na precisão, que é o, vamos dizer, o principal pro DIR. Fora o bagulho lá de coisa, mano. Como que eu posso dizer? A runa lá de, tá ligado, de velocidade e movimento quando você bate no cara. Enfim, ímpeto gradual, é isso. Secundária, cara, tá o grande segredo. Por quê? Porque eu utilizei, moleque, uma página focada em velocidade de movimento no rio e aumento de dano de ataque no rio também. Então, a minha trocação, rapaziada, era muito forte. Detalhe, meus queridos, eu fiquei, então, com, mano, top damage do jogo. Aproximadamente, então, 24k redondos. Não redondos, mas, enfim, 24k redondos, não. 24k e meio. E é isso, meus queridos. Se você curtiu o vídeo, já sabe, faz favor de deixar o seu likezão. Pegamos um S+. E é isso, rapaziada. Forte abraço a todos vocês. Moleque, eu fiz 18k de Gold Brother. 18k nível 18 a 13, velho. Mano, realmente não tem o que dizer, meu querido. Então, é isso aí. Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado por terem me acompanhado, rapaziada. Tamo junto e fui!